Opa gente, aqui é a Orla 2 de Juazeiro, hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro, tá? Vou mostrar um pouco aqui da cheia aqui do Rio São Francisco, tá? Isso aqui é a Orla 2 de Juazeiro, ó. Infelizmente o domingo aqui foi de muita gente e muito lixo também deixado aqui, ó, pelas pessoas que aqui estavam. Olha aí, ó. Orla 2 de Juazeiro. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá aqui, ó. Tudo isso aqui era uma pista de Cooper, coberta pela água do rio, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí que absurdo aí, ó. Infelizmente isso aqui, ó. Muito lixo deixado pelas pessoas que passaram por aqui no fim de semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.